Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, é só a Rirrubadeia e bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a maionese Expert da Scala. É a nova maionese do momento, todos os meninos estão usando, gostando, tem várias resenhas e não podia faltar a minha, né? Então, fique ligadinho. Então, gente, pra começar, essa é a maionese Expert da Scala. Essa daqui, ela é liberada pra no-pull-opull, logicamente também é liberada para nós anisadas e pra todas as meninas que queiram utilizar. Pra começar, ela diz que tem proteína do ovo, óleo de rícino e óleo de argã, que a gente sabe que todos esses óleos são essenciais para o cabelo, né? No blog eu vou deixar a especificação de cada óleo, lá você vai conferir direitinho pra que serve cada um, tá bom? Aqui diz que dá força, hidratação e desembaraço para todos os tipos de cabelo. E aqui tá dizendo que ele é liberado aqui embaixo. Nessa maionese aqui eu paguei R$5,90 na loja aqui de cosméticos da cidade. Acredito que tenha lugares que sejam mais em conta ainda, tá? Vi meninas que falaram que acharam de R$4,90. Vou ler pra vocês aqui o que ela promete. Maionese capilar Scala Expert possui uma forma com ingredientes ricos em nutrientes que dão força, hidratam e desembaraço todos os tipos de cabelo. Prepare-se para os elogios, recomendamos que use sempre. Só que no meu caso eu vou utilizar mais no dia de nutrições, tá bom? O que diz sobre a proteína do ovo? Ele é rico em vitamina A, adeus cabelos secos e quebradiços. O óleo de rícino fortalece e auxilia no combate à queda e quebra dos fios. E o óleo de argã é rico em ácidos graxos e vitamina E. E tem ultra-reparação e brilho. Então, pra essa maionese aqui, eu achei que ela está perfeita, está ótima. Eu utilizei já umas três vezes e nas três vezes ela me surpreendeu. Cada vez eu fui utilizando de um jeito e realmente ela se dá com qualquer tratamento. E o modo de usar que diz aqui na embalagem é... Pode ser utilizado em substituição do condicionador tradicional. Você pode aplicar nos cabelos lavados, massageando mecha-mecha em todo o comprimento dos fios. Eles não indicam passar na raiz. Mas se você tiver um cabelo bem cacheado e seco, você pode sim aplicar na raiz e puxar pras pontas e massagear, tá bom? Dica expert. Com curvaturas de 1 e 2 A, B e C, indicamos a aplicação no comprimento dos fios, evitando a raiz, deixando-a agir por 3 minutos. Isso porque os cabelos mais lisos têm tendência à raiz oleosa. E nas curvaturas 3 A, B e C e 4 A, B e C, caso o fio esteja ressecado, para um melhor resultado, use touca térmica laminada em torno de 15 minutos e enxada. Eu indico você ficar com ela em torno de 30 minutos para cabelos cacheados e para cabelos lisos que querem uma hidratação mais intensa, indico deixá-la por 15 minutos, tá bom? Se você for fazer nutrição com ela, já fica bem mais fácil porque você vai aplicar os óleos no cabelo, esperar o tempo determinado. Depois coloca a maioria no cabelo por 15 minutos e já pode enxaguar e finalizar. Então gente, o que me chamou a atenção nessa maionese, primeiro foi pelo preço e depois porque ela contém os 3 ingredientes essenciais para o cabelo que precisa de nutrição. Esses óleos, rícino, argã, são essenciais e ricos em vitaminas que o cabelo precisa diariamente. Você pode utilizar essa maionese como condicionador, como coaxe, como tratamento e até mesmo nesse tratamento de shampoo, tratamento, condicionador, que são os 3 passos de lavagem de cabelo. Eu utilizei a primeira vez somente com shampoo e apliquei a maionese, deixei em torno de 3 minutos e enxaguei, não finalizei com condicionador para ver como ele ia ficar. Ele ficou um cabelo leve, porém não deu aquele brilho, porque acredito que com o condicionador o cabelo fecha as cutículas e dá um brilho maior e um maior movimento aos cabelos. Na segunda vez eu já utilizei como retirada de nutrição, eu apliquei a nutrição no cabelo, apliquei a maionese, deixei em torno de 40 minutos, depois enxaguei e já finalizei com shampoo e condicionador. Então, para essa etapa ela é perfeita, não ficou resquício no cabelo, não ficou pesado, não ficou oleoso. Essa maionese aqui tem uma consistência ótima. Vou pegar para vocês. O cheiro dela é muito bom, não é enjoativo. Para vocês verem aqui, a consistência dela é ótima. Ela não é muito densa, mas também ela não é muito mole. Você pode virar que ela não cai. O cheiro dela é muito bom. E esse cheiro ajuda a amenizar o cheiro do ene no cabelo. Caso você tenha alguma química com cheiro forte, guanidina, formal, ela também ajuda a eliminar um pouco o cheiro, tá? Então, eu indico vocês a utilizarem essa maionese. Pelo preço, ela é bem acessível. Você também pode optar por outros produtos mais caros, lógico. Porém, essa maionese aqui, ela deixa o cabelo maravilhoso. Vou deixar depois aqui no final um vídeo de como ela fica no cabelo após a secagem, tá bom? E também quero aproveitar para falar para vocês que eu vou fazer sim um sorteio. Eu tinha falado com vocês desse creme e shampoo aqui Corris, que é o que eu utilizo, que dá muito brilho e também não embaraça o cabelo. Esses são liberados, dá para vocês utilizarem para no pool, low pool, para analisadas e para quem quer se livrar dos proibidos, tá? Vou adicionar no blog também a lista dos ingredientes naturais do shampoo e condicionador para vocês verem realmente que eles são liberados, tá? Para você saber como que vai ser esse sorteio, eu não vou fazer pelo YouTube porque eu li as regras e aqui não é permitido fazer sorteios. Porém, tem gente que faz, eu mesma já fiz, mas realmente eu não quero problema para o meu canal e vou fazer pelo Instagram. Lá tem todas as regras que você precisa seguir, vou deixar o link aqui também na descrição. Eu vou sortear esse shampoo e condicionador e vou enviar para você também mais um presente surpresa. Lembrando que quem mora aqui na Zona Norte de São Paulo faz questão de entregar pessoalmente, tá? Então, gente, fica ligado no Instagram, segue Marcas Amigas para poder participar porque espero muito que vocês gostem desse sorteio e que dê tudo certo, tá bom? Se gostou desse vídeo, avalia para mim. Se tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar também nos comentários que eu respondo. Sempre respondo para vocês. Alguma dúvida relacionada ao sorteio, eu vou responder diretamente no direct do Instagram, tá bom? Lá no Instagram tem a foto oficial, tem todas as regras. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar para mim. Espero que vocês gostem do sorteio e tenham gostado dessa resenha rápida que eu fiz da maionese. Um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho